E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com o Fortnite, eu vou mostrar pra vocês todas as localizações de todos os artefatos alienígenas da semana 7 da temporada 7 do Fortnite. Mas antes de mais nada, não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite. E só mais uma coisa pessoal, não se esquece que eu vou mostrar a localização dos artefatos alienígenas de forma antecipada, os artefatos alienígenas só vão ser liberados na quinta-feira depois das 11 horas da manhã, beleza pessoal? Eles só vão aparecer pra você na quinta-feira depois das 11 horas da manhã, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês todas as localizações pra vocês, vamos lá. Vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês o primeiro artefato alienígena, repito pessoal pela segunda vez, os artefatos alienígenas ainda não estão aparecendo pra mim, por causa que eu tô fazendo, eu tô gravando de forma antecipada. Eles só vão aparecer pra você somente na quinta-feira depois das 11 horas da manhã, beleza pessoal? O primeiro artefato alienígena vai estar aqui dentro, só você vir aqui, abrir a porta aqui e ele já vai estar aparecendo pra você aqui, olha onde que eu tô aqui, tô bem aqui, bem nessa posição aqui da fortaleza, onde era a fortaleza, não tem mais nome aqui, beleza pessoal? Vamos para o próximo artefato alienígena, vamos lá. Vamos lá pessoal, o segundo artefato alienígena vai estar aqui nessa base, já vou mostrar a localização pra você, o segundo artefato alienígena vai estar bem fácil, bem simples, nessa base aqui é só você entrar aqui, você já vem aqui, entra aqui, você vem aqui e já desce aqui nessa escada, ele já vai estar aparecendo aqui pra você, beleza? Olha aqui onde eu tô no mapa aqui, ó, tô nessa base aqui, ó, beleza? Aqui ó, show de bola, beleza pessoal, ele já vai estar aqui, ó, bem explícito aqui, bem aparecendo aqui pra você aqui, bem no meio aqui da base, beleza? Vamos para o próximo, vamos lá. Vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês onde que tá o terceiro artefato alienígena, o terceiro artefato alienígena ele tá aqui nessa ponte aqui, tipo uma casa ponte aqui, ele tá num local bem difícil, aí vai ser bem difícil de você pegar, ele, eu recomendo você coletar bastante material pra você vir aqui, você vai ter que vir aqui, ó, vir aqui, abrir aqui e o terceiro artefato ele vai estar aqui, suspenso no ar, ele vai estar debaixo dessa lancha aqui, suspenso no ar, você vai ter que construir pra baixo pra poder pegar ele, beleza? Eu vou mostrar a localização onde que eu tô, ó, onde que eu tô aqui, ó, tô bem nessa localização aqui, ó, bem aqui, ó, beleza pessoal? Você vai ter que construir pra baixo pra poder pegar ele, que ele vai estar suspenso no ar, beleza? Vamos para o próximo artefato, vamos lá. Vamos lá pessoal, o quarto objeto alienígena ele vai estar aqui nesse local aqui, já vou mostrar pra vocês aqui, ó, você vai ter que vir aqui, ó, descer aqui, ó, vamos descer aqui, você vai ter que pegar o material aqui, que você vai ter que fazer uma rampinha aqui e ele já vai estar aqui, ó, opa, vamos fazer uma rampinha aqui, ó, pra mostrar pra você certinho. Você vai precisar fazer uma rampinha aqui, subir aqui e ele já vai estar aparecendo pra vocês aqui. Olha onde que eu tô aqui, ó, tô bem nessa localização aqui, ó, bem nesse local aqui, ó. Beleza pessoal, ele vai estar aqui dentro aqui, é só você quebrar aqui e pegar ele aí dentro, beleza? Vamos para o próximo objeto, vamos lá. Bom, vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês onde que fica o último, o quinto e último artefato, ele fica aqui nessa base aqui também, mais um artefato numa base, recomendo você entrar aqui pela essa porta aqui pra você não se perder aqui, ó, você vem aqui, ó, entra aqui, ó, nessa porta aqui, vamos entrando aqui, vamos indo aqui e aqui no final a gente vira aqui, abre essa porta aqui e o artefato vai estar escondido dentro desse banheiro aqui, você tem que quebrar esse banheiro aqui e o artefato vai estar aqui dentro, beleza? Olha a localização onde que eu tô, eu tô aqui nessa base aqui, ó, bem nesse local aqui, bem nessa base aqui, ó, aqui perto do Pantano Gloop, aqui, beleza pessoal? Você tem que vir aqui, fazer esse caminho aqui, entrar ali, vem aqui e o artefato vai estar aqui dentro do banheiro. Beleza pessoal, de coração, espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha te ajudado a você encontrar todos os artefatos alienígenas da semana 7, da temporada 7 do Fortinale. Se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário e obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu pessoal!